Ó, como é que é bonito? Olha esse fruto igual riquinho Caraca, ele parece muito aquele dragão do Como Treinar Seu Dragão, malzinho, velho Parece, mano Que da hora, sabe como eu tô falando? Aquele preto, galera E aí, galerinha ligada aqui no YouTube? Eu sou o Loki e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Como Treinar o Seu Dragão Se você gosta, deixa aquela voadora do like pra fazer badult, badult, badult E se inscreve no canal que vai fazer plim, plim E ativa o sininho, ó Eu tô aqui do lado do Tião E aí, Tião? E tô do lado também da Tufica e também da Ricó Lovca Tranquilo? E aí, meu querido? Ô, Loki, deixa eu te falar um negócio Hum, fala É, então, é porque eu tava treinando, entendeu? Na verdade, pesquisando sobre dragão E aí eu boleei uma piada muito boa Difícil, difícil Tu fica e pesquisar de dragão É difícil, mas fala, vai Manda aí Pesquisei, eu posso te fazer uma pergunta? Quer dizer, uma piada? Pode falar, pode falar Pode fazer, faz aí uma piada pra gente ouvir Ó, o negócio é o seguinte Hum O que que um dragão falou pro outro? O que que um dragão falou pro outro? Eu sei Ele deve ter feito assim Errado O que que ele falou pro outro? Eu posso me comer? Nada Nada Não Não? Hã? Não O que que ele falou, então? Ele falou Mas foi o que eu fiz Não, você falou no tom errado É nesse tom que eu fiz Ah, vai dormir, Tufik Vai dormir Enfim, galera Essa série aqui, pra quem não sabe É uma série incrível Onde o nosso objetivo é, claro Treinar novos dragões Aqui dentro do Minecraft Tem dragão da luz Tem dragão de raio Dragão da floresta Dragão de fogo Dragão de magma Dragão com quatro asas Dragão com uma asa Dragão monteiro Enfim, tem vários dragões Aqui dentro Pra gente jogar A gente tá jogando no mapa também Incrível Onde a gente soa na orcs Goblins Trovos da floresta Pra gente matar É meio que funciona Como se fosse um RPG A gente mata esses monstros Na floresta Ou fazendo dungeons Pega os itens deles E troca por coisas melhores Nos villages, tá ligado? A gente pode trocar por armadura Espada Até mesmo por dragão Armadura de dragão Dentre outros itens Muito legais Então Se você gosta Como eu falei Deixe seu like no início Mas comenta aqui embaixo também Qual a dica que você pode dar pra gente Mano O que você quer que a gente faça Nessa série Porque a sua dica é muito importante Belezinha? Bom Galeritia 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 É o seguinte, mano A gente tem que apresentar os dragões Pra galera nova Que tá entrando no canal Entendeu? Vamos começar aqui com O nosso Monteiro Ei Monteiro Tranquilo Monteiro Aí, mano É, então É com o meu solo É com o meu solo, velho Tem aqui também O dragãozinho do Rick Qual vai ser o nome do dragãozinho, Rick? Fúria da Luz Fúria da Luz? Por quê? É Por conta que O que é que não tem nada a ver? A Fúria da Luz É É branquinha, né? Então eu quero Mas ela é que tá Mas ela é que tá Eu vou te pegar dessa vez Porque ela não tem essa cara aqui De pingussa E ela não tem esse laranja nas costas E aí? Tá, mas dá pra modificar as cores É, dá pra modificar E a do Rickinho, mano Tem uma cor aqui Que ela fica linda, galera Olha Essa cor aqui, meu irmão Nossa Vai falar Minha horinha Fica muito linda Oi Vamos trocar Vamos trocar Não, já era Do Rickinho Ô, Tufik E essa cobra aqui, serpente? Qual que é o nome do teu dragão serpente? Do Malacolaca? Mano Então É fêmea Por favor, tá? Se você puder respeitar ela O nome dela é Jurandira Jurandira É Jurandira Jurandira é o nome da cobra Jurandira, cobra Jurandira A cobra, Jurandira E essa cor aqui você já vai deixar nela? Ou tem... Ó Que lindo, vermelho Ó Vermelhão, hein Rosinha Rosinha Mas o verde pra mim é o mais bonito Porque os outros são tudo de uma cor só O azul também é bonito, ó Ó Vermelhão, vermelhão Coloca aí pra você ver Não, mas o vermelhão é muito forte Ele não tem padrão de cor diferente, tá ligado? Eu não gostei, não Deixa o azulzão, então Azulzão, azulzão Azulzão é bonito, tô achando Bom, e aqui em cima tem outro dragão do Tufique, galera Que é um dragão de... Esse é um dragão de ar, não é? Se eu não me engano É É, ó Ele me ensinou isso aqui, ó Ele me ensinou o quê? Assoprar no meu ouvido, entendi Qual que é o nome dele? Então Eu tava entre dois nomes pra ele Ah Grebin Boca de Suvela E... Golia Grebin Eu gostei mais do que Grebin Boca de Suvela Mas já tem Clebinho O dragãozinho que o Rick tava era Clebinho Mas acho que o dragão do Rick morreu, tá ligado? Não, mas o meu não é Clebinho Mas é Crebinho Boca de Suvela Ah, entendi Cadê o teu Clebinho, Rickinho? O meu, ele morreu Ele morreu, né, mano? Ele fazia uma vozinha fininha Bom, aqui são os meus, galera Tem o Zeca O famoso Urubu Tem aqui também o nosso tião da galera E a nossa Marlene Boca de Caçapa Viu? É, o cara tem uma vozinha também nos dentinhos dela Que é a Marlene Loki Você tá falando o nome de todo mundo? Sabe qual que é o nome do... Tu fica? Qual que é o nome do Tu fica? Tu fica? Sim Não Senhor Bloco de Notas Por que? Porque ele esquece das coisas E vai anotando em tudo quanto é lugar Você esquece das coisas? Ô, ô, ô Roquinho Você sabe o apelido do Rickinho? Ah, vai começar a briga dos dois Fofão Vai começar a briga dos dois Enfim, galera Vamos dar uma explorada aqui no mapa Porque a gente sempre tem que olhar coisas novas aqui, né Pra gente fazer dungeons e tudo mais Até mesmo pra conseguir novos itens, né Porque é muito importante A gente já fez a dungeon aqui do Pântaro A gente meio que já fez a dungeon A gente não terminou a dungeon do vulcão, né, ô Tufik? Mano, de acordo com a minha memória De acordo com a minha memória boa e afiada A gente não terminou, não É, a gente entrou lá, só que a gente tava muito fraco, lembra? É, você no caso, né? Bom, eu vou fazer essa dungeon aqui então Mano, tem um xamã aqui já me batendo uma porrada Nossa, o bagulho já tá difícil antes de começar, galera Eu acho que essa aqui é uma das mais difíceis Mas a gente vai conseguir bastante item, pelo menos Ô, Locky, você tá pra onde? Você tá no vulcão? Tá no vulcão, ó, encontrei um baú Ó, encontrei o Speed Upgrade Ah, uma outra coisa que eu descobri, galera As armaduras, elas têm TIA É TIA 1, TIA 2, TIA 3 Então, às vezes, as armaduras não funcionam Porque elas têm TIA, tá ligado? Então, eu preciso evoluir a primeira Depois eu evoluo pra segunda e assim por diante Por isso que eu não tava conseguindo Colocar as armaduras nos dragões no último episódio Porque a gente tem que ir evoluindo A gente não pode comprar armadura mais top Sem ter armadura menor, entendeu? Isso daí, isso daí Não, eu tô ligado É porque, tipo assim É, eu também Também acontece aí na vida real Porque, tipo assim Eu tenho a TIA 1, a TIA 2, a TIA 3, entendeu? Nossa, que engraçado, hein, Tufi? Olha, eu tô dando vários upgrades aqui no meu dragão, galera Eu deixei ele maior Ó, deixei ele maior Mas... Que isso, gente? Tá agressão Agora ele tá forçado Mano, ele tá... Não dá, não dá Eu quero deixar o meu grande Eu já usei, já usei todos os itens Que eu tinha no inventário Mano, ele tá muito grande, galera Olha isso E tem um outro item aqui Ah, não Esse aqui é peitoral Pensei que tivesse Esse aqui não funfa, galera Não dá pra usar Deixa eu ver a bandeira aqui Se dá pra botar no dragão Deu? Deu pra colocar? Não, não deu Mano, mas é muito top Porque o meu dragão tá enorme Mas vamos fazer a dungeon Qual a dificuldade? No hard, né? A gente tá jogando hard? Padrão, né? Então vambora 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 ver o Riquim morrer Ah, o Riquim sempre morre na dungeon Vem, vem pro pau Vem pro pau Ó, galera A gente tem que pegar os itens Lembrando, hein? Vai pegando tudo que vocês puderem Ai Não pode esquecer Ai, eu caí na lava Não 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 Mano, que droga, velho Só acho que eu tinha um bagulho aqui Que aí eu consigo recuperar Vem cá, dragão Vamos sair daqui Caraca, velho Eu caí no primeiro parcozinho ali Deixa eu passar por aqui Ai, morri também Ah, vai, povo Vai Já passei, hein? Com um erro técnico Nossa, os bichos é muito forte, mano Ai, tem bicho que explode Cuidado, cuidado Tem um bicho que explode aí A bombinha A bombinha Poderosa Olha, tem bicho que envenena Que saco Esses bichos, mano Tem bicho que envenena Tem bicho que explode Eu acho que é bom A gente começar a andar com balde de água Pra colocar É Nossa, o meu dragãozão tá top, hein? Tacando os poderzão top, hein? Tá da hora, mano Tá da hora, meu dragão, hein, galera Ó Será que quanto maior Mais forte ele é ou não? Ou não tem nada a ver? Sim, tem isso também Ele fica mais forte Mais poderoso Com mais vida Ele fica tudo Aí sim Agora eu gostei, hein? Nossa, o meu dragão Ele tá com uns poder Que não dá nem pra enxergar O que eu tô vendo, velho Na tela Tanto poder que ele tá Olha lá Olha lá Ele já tá num bafo de pimenta Ó O bafo de pimenta top Ó Cadê, cadê? Ó É o famoso bomb do... O bomb do tema Galera, lembrando que a gente tem que passar E quebrar os espaços Senão a gente não vai conseguir E nunca terminar, entendeu? Esse daí é o famoso Bafo de dragão É o famoso Bafo de dragão O Tufi Que tem bafo de dragão, galera Ô, Tufi Como é que você faz Pra beijar as catinhas Como bafo de dragão? Como é que tu faz? Parça, não sou eu que beijo elas Que me beijam, entendeu? Ah, mas aí dá na mesma Não dá não? Não Não dá na mesma não? Não Ó, consegui uma maçã encantada Consegui carne de zumbi Que é bom pra gente trocar Bastante franguinho E mais picareta também Ó, minha vitória tá muito cheia Ô, Loki Fala, um de cada vez, cara Vocês tão respirando Respiram de cada vez Ô, Loki, você quer armadura? Deixa eu deixar o meu dragão aqui parado, galera Que ele fica atacando o meu poder Ele é muito grande E aí eu não consigo enxergar bolhufas Fala, Tufi Eu quero armadura Não, tô de boa Tem armadura Ué, a gente terminou? Acabou aqui a dungeon? Não, tem mais pra lá Ué, é pro outro lado Acho que terminou, galera Não, tem mais pra cá Tem mais pra cá, ó, pra lá, ó Ó, tem um bicho aqui Tem um bicho aqui Ó, é pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá Nossa, vem, galera Vem, galera Vem, galera Vem, tô aqui, tô aqui Continuando As pessoas ficaram pra trás Tem uns bichos fortes aqui Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu não zerar essa dungeon hoje aqui O meu nome é Tufi Meu nome não é Rick, não Vou ganhar de todo mundo aqui agora Eu só não tava ganhando Porque eu tava sem armadura Agora você vai ver Mano, desculpinha Mano, eu já passei direto Ó, tem um calabouço aqui Que da hora, mano O rei tá aqui, hein Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer Eu consegui um ovo de dragão novo Que dragão você conseguiu? É... Snake e dragon egg Ah, eu acho que o dragão da cobra É o que o Tufi que tem O Tufi que morreu Eu vou morrer também, velho Eu acho que o dragão Snake É a... Jussara, Juraile Sei lá qual é o nome do bicho do Tufi Enfim, da menina lá do Tufi Que é Jussara Cobra Então, acho que é É, na real Que eu queria... É Julandira É, que eu tava entre dois nomes Julandira ou... É... Mocré Julandira, Mocré Mas, Mocré Acho que é um péssimo nome, né Eu acho Não, por quê? Pô, você vai chamar o teu bicho querido de Mocré Acho que é o nome de Mocré Ó, Mocré Vem aqui Meu nome não tem nada a ver, tá ligado? Acho que... É bonitinho É, acho que não é bonitinho não Pô, aqui a gente terminou Não tem mais nada pra cá Ó, tem um negócio pra cá que é legal Vem cá, ô... Ô... Tufi aqui, ó Acho que dá pra abrir aquilo ali, ó Quer ver? Ou não dá? Isso aqui parece que dá pra abrir, não parece? É, então Não funciona? Não, acho que não é nada Bom, algo que tinha no baú, vocês pegaram? Só tinha esmeraldinha Esmeraldinha? Sim Agora, a gente enfrentou o trono do Troll E agora eu sou o rei daqui Então me obedeça Tufi aqui, lava as minhas coisas Me deixa, ô, pai Vai, sai daqui Ai, não Você tem chulé Que chulé, tá louco? O que foi, ô, Rick? Ó, ó Mano, mas esse aqui é o dragão do... O mesmo dragão do Tufi, que eu acho Não é, Tufi? Tu não tem esse dragão aqui? É, é, meu dragãozinho É a... Você quer ter uma... Um namorado pra... Jussara? Junara? Sei lá qual é o nome daquele bicho Durandira Durandira, é? Não, acho que não Você não quer ter um macho pra ela? É, quanto mais, melhor, né? Coloca aí Coloca aí, então Vai lá Não mexica ele aí Vai nascer o... Vai nascer o Mocraiozinho O Mocraiozinho é brabo Ó, vamos reunir todos os itens que a gente comprou Tá legal aqui no caso Que a gente conseguiu E vamos pra o Castelo Pra gente comprar mais coisa Galera, já tô aqui com o vendedor E quem jogou os itens tudo aqui no chão? Foi esses itens Tem um monte de itens aqui pra trocar, ô, louco Tá louco? Isso é louco, velho Isso é louco, maninha Isso é louco Tá louco, brother? Tá doidão? Tá doidão? Qual é, mano? Tá doidão? Tá louco? Tá louco de valer? Tá louco? Beleza, cara Bom, deixa eu trocar aqui, galera Pra gente ter mais esmeralda Então a gente vai conseguir trocar bastante itens O Tufik literalmente Ele jogou os bagulhos aqui Ele é louco, brother Ele é louco O Tufik é preguiçoso Ele pega as coisas Taca no teu lado Eu vou te falar, real Esse dragão do Tufik aqui É muito legal O Clebão, mano É muito legal, velho Porque olha como é que é legal Voar com ele, ô, Rick A asa dele é Assim, é cortada no meio É mó bonito voar com ele Olha que lindo Igual o Dono Parece que tá planando, né? Tipo É, igual o Dono, cacete O Tufik Bom, eu consegui bastante agora É... Estrela do Nether Que é uma esmeralda Que a gente troca aqui Esmeralda por ela E aí, esse item aqui, galera Em especial A gente pode comprar Bastante dragão Então A gente pode até conseguir mais esmeralda Porque o Tufik literalmente Jogou um monte de coisa ali E ele nem trocou os itens dele Então a gente pode trocar aqui, ó Tudo com esse village E conseguir mais esmeralda ainda E aí a gente vai ter bastante coisa Pra gente trocar Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos, ó Trocar aqui Mais uma Tô com 32, mano 32 estrelas do Nether Deixa eu dar uma olhada nesse velhão E aí, velhote? Deixa eu ver aqui O que ele tem pra vender Joaquim Você ficou sabendo da novidade? Que novidade? Que eu fui considerado O homem mais bonito do Brasil? Ah, esse aí não é novidade não Mas tudo bem Ó, eu não Ah, eu já sei que eu era Não, isso aí Todo mundo sabe que tu é feio Mas tudo bem Ó, eu tenho 32 estrelas Eu posso comprar Até o dragão steampunk Que? Exatamente Só que o dragão de fogo Eu preciso de 5, 4 pra ele Então não vai ser o momento agora Que eu vou poder comprar o dragão de fogo Que no caso É um disco que eu quero aqui Desde o início da série Mas eu posso comprar o dragão de terra Que também é bem legal Ou o dragão de gelo Eu acho que eu vou comprar O dragão de gelo agora Cara, tem um dragão aqui Que é o dragão de tegossauro Parece até que ele tá cansado Mais cansado que o monteiro Eu vou comprar o dragão de gelo Galera Já me decidi Pode ser? Ah, vai me dar de pena Obrigado Ah, mano Eu não sei se eu compro o dragão de raio também Que é muito lindo, velho O de raio é brabo, hein Não, vou comprar o de gelo Já comprei o de gelo Comprei o de gelo O de raio? Hum Quando você compra o de raio O nome dele pode ser Barry Barry Allen É, por conta que ele ganhou a velocidade Por conta do raio Porque ele é o homem mais rápido do mundo É, e quando ele corre Sai raio das costas dele Bom, vamos colocar aqui O nosso novo dragãozinho Galera É o dragão de gelo Vamos lá? Cadê vocês? Bora, bora Tô aqui, tô aqui Olha, é branco Esse dragão aqui é meu Porque você já tem É meu? Tá todo mundo com dois dragões Aí eu quero o meu dragão Ei, você tá com um quadragão Você vai ficar com um quadragão Cadê a democracia? Pô, ele meteu O dragão é meu Meu é esse aqui Se você pegar Se você pegar eu vou te matar Vou te matar Vou matar essa tua jurandara aí Já que você vai matar o Tufik Deixa que eu pego Não tem problema não Não, ninguém vai pegar Todo mundo tira a carne da mão aí Tira a carne de zumbi da mão Você tira a carne de zumbi da mão Mano, deixa esse bicho parado, velho Essa cobra, anaconda Pelo amor de Deus, mano Ficou toda hora com essa cara de bunda na minha frente Enfim, vamos lá A gente tem que dar martelada aqui, ó, galera Ó Para com isso, Tufika O quê? Pra quebrar mais rápido Pra ele ser biológico Ele vai matar o bicho quando nascer Ele vai vir bebezinho E você vai matar ele Ó, quero ver ele beber Tira a carne da mão Não é pra você pegar Tá à distância Ó, como é que é bonito Olha esse fruto igual riquinho Caraca, ele parece muito Aquele dragão do Como Trinidads do Dragão Malzinho, velho Parece, mano Que da hora Sabe o que eu tô falando? Aquele preto, galera Nossa, parece muito preto Olha isso Aquele que tem a cabeça vermelha E ele é todo preto Comenta aqui embaixo Qual que é o nome dele Eu sei que ele tem Até no mod do Como Trinidads do Dragão, velho Dá pra ele, Loki Isso aqui, ó Que dá pra ele, riquinho Isso aqui? Ah, pra ele ficar grande Ah, entendi Deixa eu dar pra ele aqui Não, mas esse aqui é o Tia 2, galera Ô, riquinho Eu tenho que dar o Tia 1 primeiro Deixa eu botar ele mais rápido Deixa eu ver se eu consigo colocar ele mais rápido Eu também acho que eu não consigo não, galera Tá bom Deixa eu ver aqui Eu tenho que comprar agora a sela No caso, é desse outro lado aqui No caso aqui Com esse vendedor É esse aqui Beleza, eu posso comprar a sela com ele aqui E sobra até 5 esmeraldas Eu posso comprar com ele A armadura que eu não tenho, né? Cadê meus esmeraldas? Ah, ficou aqui no chão Ô, Loki Eu tenho mais 23 aqui Você quer? Ou não? Não, não, não Dá pra comprar a armadura aqui de boa Relaxa Dá pra comprar de boa aqui a armadura Beleza Comprei aqui a armadura Agora a gente pega essa armadura aqui, galera Vamos tentar colocar no nosso dragão Vamos ver se vai Foi! Foi! O jogo ficou com a armadura O jogo ficou com a armadura Agora a gente pega aqui a sela Daquele jeitão Bum, bota a sela E agora deixa eu sair daqui Porque, pô, pelo amor de Deus Tá um maragundar de dragão aqui Pô Pelo amor de Deus Deixa eu dar uma vada com ele Vai, vai, vai Ó o bichão Ó o bichão Caraca, que top Meu dragão de gelo Galera do céu, meu irmão Mais um dragão novo aqui pra série Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Olha como é que ele voa Se inscreve no canal também Ativa o sininho Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, não falei Tchau E fui Falou